Hoje o vídeo que eu vou trazer de primeiras impressões e resenha completa em seguida, tá? Então, eu vou ter a primeira impressão aqui do perfume Invictus Parfum, lançamento desse ano, mais recente lançamentos da linha Invictus. Tô com embalagem lacrada aqui, tá? É decante e eu vou abrir pra vocês aqui, tá? Em primeira mão. Veio mais outra coisinha aqui pra mim também, mas eu vou deixar pra primeira impressão no outro vídeo, tá? Então vamos abrir aqui a caixa e mostrar pra vocês, tá? Ó, o site que eu indico pra vocês, que tem esses decantes aqui, é SG Importados, tá? Olha como é que vem, gente. Vem bem embaladinho, tá? Os decantes, ó. Bem protegido, podem ficar tranquilos, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, bem protegidinho no isopor. E os decantes, eles vêm lacradinho assim, ó, tá? Bem fechadinho. Vem até uma balinha aqui pra vocês, ó, bem legal, com o cartão da SG Importados, tá? Bem legal, né, gente? E a gente, ó, tô com duas fragrâncias aqui. Uma é o perfume Salvo, que é aquele inspirado no Salvage. E outra é o Invictus Parfum, tá? Que tá aqui, eu vou abrir ele. Esse aqui eu vou deixar pra próxima e primeira impressão. Não vou testar ele, vou deixar como ele tá, tá? Na resenha do Salvo. Na próxima semana eu vou analisar e vou ter primeiras impressões também. Então vamos agora pro Invictus Parfum. Bem lacrado, tá? Prático bolha. Vamos abrir aqui. E eu tô bem ansioso porque eu não conheci esse Invictus ainda. E eu quero ter a primeira impressão com vocês, tá, gente? Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, ó. Vamos lá aqui. Como vocês podem ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui certinho, tá? Paco Rabanne Invictus Parfum, tá? A versão nova dessa linha. E vocês estão vendo com o decante aqui, o nome tudo certinho, tá? Ó, ele vem de vidro, tá? A embalagem. Boifador encravado. Muito top. SG Importados trabalha muito bem nos decantes, tá? E o boifador é maravilhoso. Vamos lá, gente. Vamos boifar aqui e sentir a fragrância e ter a primeira impressão do novo Invictus Parfum, tá? Vamos lá, gente. Boifar aqui nas costas da mão. Vamos sentir, bora. Uou, que delícia. Nossa, que perfume gostoso. Deixa eu ver. Nossa, é muito bom. Cara, ele é bem assabonetado, tá? Nossa, que cheiro de limpeza, gente. Cheiro, assim, de banho tomado, sabe? Caraca. Ele tem muito cheiro de banho tomado, gente. É incrível. Sinto algo fresco. Sinto... Eu sinto um DNA do Invictus. É bem presente aqui, tá? Ele tem um toquezinho do Invictus. E eu tô sentindo outro Invictus aqui também. Sabe qual? O Invictus Platinum. Só que não chega a ser aquele gin alcoólico, assim, festivo. É tipo... Ele tá presente aquele... Aquele dulçor que tem no Invictus Platinum tá presente aqui também. Cara, esse aqui eu acho que vai virar frasco, hein, gente. Cara, ele tem um toque bem assabonetado. O almíscara aqui é muito potente, tá? Tem realmente... Traz aquele... Não é barbershop, não é old school, nada disso. Ele traz uma sensação bem almiscarada. Mas ele é bem limpo, gente. Ele é bem gostoso, tá? Esse aqui me surpreendeu bastante. Cara, gostei muito, gente. Gostei muito. Ele trouxe um pouco do Platinum. Que é um perfume, assim, que eu... No começo eu até achei meio sem graça. Mas eu comecei a testar esse perfume. Comecei a me apaixonar por ele, tá? E ele tá um pouco presente aqui também. E tem muito o DNA do Invictus tradicional. Nossa, super positivo essa... Essa primeira impressão, tá, gente? Nossa, muito bom. Gostei muito, tá? Bom, vamos fazer a resenha completa, tá? Eu vou testar ele e vou trazer a resenha de projeção, fixação, anota. Tudo que você precisa saber. Mas vocês vão ver agora. Tranquilo. Então segue a resenha completa desse perfume. Estamos de volta agora com a resenha completa do perfume Invictus Parfum. Lançamento de 2024. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, nessa parte do vídeo. Depois das primeiras impressões, né? Caso você pulou. Eu trouxe através de decante, tá? Então, foi uma resenha que eu fiz através de decante. E o nome do perfume tá aqui pra vocês verem, tá, ó. Invictus Parfum, de Paco Rabanne. Eu fiz testes com esse perfume aqui. E posso trazer uma resenha bem completinha pra vocês aqui, tá? Lembrando que esses decantes estão disponíveis no site SG Importado. Indico muito, 100% original, tá? Tem meu cupom de desconto. Esse que tá na tela, no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, galera. Vamos boifar essa fragrância aqui, ó. O boifar aqui, o boifador da SG Importado é maravilhoso, tá? Muito show. E vamos sentir aqui e comentar sobre a fragrância. É, realmente, cara, ele tem uma saída maravilhosa, tá? Eu gostei muito. Só que tem alguns pontos, assim, que conforme eu fui testando ele, perguntando a opinião da galera. Alguns pontos bem notáveis. Mas vamos lá, gente. A pirâmide olfativa dele é essa que você tá vendo aí na tela. Notas marinhas, lavanda, pimenta rosa, sabão. O quê? Que loucura, velho. Folha de violeta, murta. E nas notas de base, a gente tem o cashmere, almíscar e o sândalo. Cara, essa nota de sabão, ela foi meio com um tapa na cara aqui. Porque quando eu senti na primeira impressão, eu falei, pô, ele é bem assabonetado. Eu acredito que tem muito almíscar aqui. Só que era esse sabão, eu acredito, né? Porque ele sai muito assabonetado, tá, gente? Ele é até um perfume que eu considerei um pouco, na minha pele, meio linear. Ele, pra quem não sabe, pô, Rafa, o que é linear, né? Linear é um perfume que começa de um jeito e termina do mesmo jeito, sabe? Ele não tem uma evolução de notas muito presente. E foi um pouco o caso desse, tá, gente? Na minha pele, ele se comportou quase da mesma forma que ele saiu. Só que ele foi, pra mim, cara, uma surpresa tão boa. Que, gente, eu gostei muito desse perfume, tá? Ele tem essa saída, um pouco assabonetada. Talvez um pouquinho azeda, tá? Até minha mãe comentou. Minha mãe pegou e falou pra mim, nossa, tem cheiro de fermento de pão, sabe? Aquele cheirinho mais azedo. Eu falei, fermento de pão, cara? Mas é um detalhe, assim, que ela comentou. Que eu comecei a perceber isso com mais frequência depois que ela falou, sabe? Parece que quando você sente um negócio no perfume, você sente de um jeito. Quando a pessoa fala que tem um cheiro de alguma coisa, você começa a se sentir mais. E eu comecei a sentir esse cheiro, cara. Meio azedinho. Mas depois ele passa, tá? Depois de uns 10 minutinhos, esse azedinho some e ele vai ficando muito bom, gente. Ele sai assabonetado desde o início, tá? Só que ele é bem fresco, cara. Ele é bem aromático, ele é bem gostoso. Ele traz, sim, um DNA bem presente, cara. Nossa, como esse perfume ficou muito presente na minha pele. Que é o Invictus Platinum. Tá muito presente aqui, tá? Sabe? Aquele lado mais jovial. Não tem aquela nota de gin, né? Mais festiva, presente. Mas tem aquele lado mais adocicadinho, mais jovial, muito presente. E claramente a gente tem um toque do Invictus aqui. Ele é muito bem trabalhado nesse quesito, tá? Ele realmente traz uma versão repaginada, porém mais potente, mais robusta, com os acordes mais diferenciados aí do Invictus tradicional. Mas ele parece muito o Invictus tradicional também, tá? Ele tem muito DNA. E realmente esse aqui, ele faz jus ao nome de Invictus Parfum. Ele é mais intenso do que o Invictus tradicional. Ele tem acordes mais modernos. Ele tem um toque bem mais gostoso. Esse aqui, pra mim, cara, nossa, foi incrível, cara. Tá com certeza já um dos preferidos da linha Invictus pra mim, tá? Meu preferido era o Victory. Só que agora esse aqui, ele tá muito bom, gente. Porque questão de performance também, gente. Pensa no perfume que projeta, fixa demais. Mas, cara, projeção, eu vou falar pra vocês. Olha, duas horas pra cima, tá? Cara, eu senti esse perfume exalar de uma forma que vocês não têm ideia. Chegou uma hora que até, que eu boifei sem dó, gente. Eu acho que apliquei umas 10 boifadas disso aqui. Tinha uma hora que eu não tava aguentando mais. Já tinha passado duas horas. E o negócio exalando, exalando. Eu falei, mano, chega, pelo amor de Deus, cara. Passei muito, sabe? E ele projeta bem. Ele é intenso. Ele projeta pra caramba. Não é aquela bolha em volta de você, não. É um negócio que domina o lugar que você tá, cara. E a fixação dele também é um absurdo, tá? A performance dele é, nossa, top pra caramba. E ocasiões, cara, ele é bem fresquinho. Ele é assabonetado. Ele tem cheiro de banho tomado. Ele tem cheiro de limpeza. Ele é uma delícia, gente. Ele é uma delícia. É um Invictus 2.0. Invictus Plus, mais ou menos assim, sabe? Tem alguns acordes ali. É, eu vi alguns comentários que ele lembra o Invictus Legend. O Legend, eu não vou falar pra vocês aqui que lembra, porque eu não conheci muito o Legend. Pra dizer pra vocês assim, pô, ele puxa muito o Legend. Então, eu não vou entrar nesse mérito por não conhecer tão bem o Legend. Mas o Invictus tradicional tá aqui, com o toque do Invictus Platinum. Um lado bem mais assabonetado, com talvez essa nota de sabão. Traga isso, sabe? Mas não é ruim, gente. Por mais que você tome um sustinho quando vê sabão, você fala, pô, sabão, cara? Não é ruim, tá? É um cheiro de banho tomado mesmo. Talvez ele mescla bem com essa nota, uma escarada, que também proporciona esse caminho olfativo, né? Ele é muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso mesmo, tá? Cara, gostei. E esse aqui, com certeza, vai virar frasco, tá? Eu achei ele bem legal. E ele tava bem no hype, né? Eu peguei e falei, pô, eu preciso conhecer, né? Então, conheci. E gostei, gente. Gostei mesmo. Talvez vire frasco, é um perfume bem mais caro, tá? Eu acho que eu vou comprar ele sim por ter gostado e pela sua versatilidade. É um perfume bem versátil, que dá pra utilizar durante o dia, então é show. E esses decantes, se você quiser conhecer, tá disponível no site SG Importados, tá? Vai estar na descrição e no comentário fixado pra vocês, tá? Junto com o cupom, pra você pagar mais baratinho. Tem vários decantes lá, gente. Indico muito que são frasquinhos bem trabalhados, tá? De vidro e tudo mais. Bom, galera, é isso. Se você conheceu Invictus Parfum, o que você achou? Curtiu? Legal? Comenta aí pra gente saber, tá? Se você quer conhecer, comenta aí também. Se você tem curiosidade, deixe seu feedback e sua opinião. E, claro, deixar aquele like e sua inscrição, que é muito importante. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Falou. Tchau, tchau.